A semana foi marcada por várias comemorações do Dia do Idoso. Na segunda, onde foi comemorado o Dia Nacional, os idosos dos CRAS Interlagos e Aviso comemoraram com muita dança. E na manhã de hoje, onde o dia é comemorado internacionalmente, uma grande ação contando com os sete CRAS do município foi feita pelas ruas do centro da cidade. Essa data é uma data que é para conscientizar todo o respeito da pessoa idosa. E o bacana que foi é que os idosos, a alegria deles é saber que eles não estão invisíveis e saber que eles são importantes para todos nós aqui da sociedade. A gente vê a alegria deles estar aqui com a gente, faz eles viverem mais, a saúde. E outra coisa, o convívio com os demais colegas. Então, fico muito feliz de estar aqui participando. A ação contou também com a participação do ônibus da saúde da Prefeitura de Linhares e também com apresentações culturais. Também teve a parte cultural, que é a dança do ventre, as idosas, né? Que tem um grupo da dança do ventre. E teve a chegada dos bonecos vivos, né? Vivenciaste. O vovô Ademar e a vovô Mozinha, que foi homenageado os nomes, né? Que o seu Ademar, que é o fundador do asilo, dos velhos. E a dona Mozinha, que é a parte cultural do Congo, em povoação. Era nítida a alegria dos idosos em participar deste momento de interação e alegria, uns com os outros. O crema e se vivenciar tem uma benção. Que a gente frequenta o CREI, esquece depressão, esquece dor aqui, dor ali. Ninguém está com dor. Todo mundo está bem. Para mim, é a maior benção que tem. E esse evento de hoje foi maravilhoso. E esse evento de hoje foi maravilhoso.